Você já imaginou o desafio da fumaça e o desafio 1v1 no Clash Royale? Meu Deus do céu! E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo muito bacana Que é algumas coisas aí que a galera tá comentando lá no Reddit E que vocês vão gostar muito dessas ideias que, cara, o negócio realmente tá chamando atenção, mano Bom, faz pra vocês aí que não são inscritos no canal Já vai clicando no botão vermelho aí embaixo, se inscreve no canal Porque muita coisa aqui vocês vão fazer E olha, já deixa o seu like por conta disso aqui, cara Olha o meu cenário novo, cara Quem quiser um vídeo exclusivo do cenário lá no outro canal Já comenta aqui embaixo, comenta aqui embaixo Que quer um vídeo mostrando o cenário, ó A minha placa de 100k tá aqui, ó, bonezinho no Mario Frigobar, tem ali uns quadros Tem umas coisas ali também que vocês ainda não viram ainda Tem aqui do lado também, ó, algumas placas Cara, tá muito legal o estúdio Tem coisas aqui na frente Vocês escolhem, se quiserem eu trago pro outro canal Mas vamos lá, vamos conhecer aí as coisas que todo mundo tá comentando Já começando por esta aqui, ó Que é esta imagem mostrando uma possível ali, ó Uma possível, é, incrementação aí de level de clãs Nos clãs do Clash Royale, galera E com isso você ganhar, desbloquear algumas coisas Muito legais aí no seu clã Aqui, por exemplo, esse clã Black Knights Estaria aí indo para o nível 3 do clã Clã level 3 ali E aí com isso ele desbloqueia algumas recompensas E nesse caso aí no nível 3, assim, do extração Seria ali, ó, moedas, é, nos baús 10% de aumento nas moedas do baú E também ali 10% de desconto Nas compras de cartas lá no shopping Lá na loja, né galera Imagina, cara, desbloquear aí algumas coisas Aumentando aí descontos Aumentando ouro nos baús Isso seria muito bacana O que você acha, cara? Comenta aqui embaixo Coloca assim, ó Número 1 Ideia 1 Ok, gostei Ideia 2 Não gostei Ideia 3 Gostei Comenta aí que eu quero saber Quais as ideias que você curtiu mais, cara E eu vou dar coração em todos os primeiros comentários Os primeiros comentários Deixa aí o comentário que eu vou dar coraçãozinho pra você, rapaziada Quem sabe eu não respondo a sua pergunta também Bom, a segunda ideia é esta imagem aqui, cara Que é um desafio da fumaça É assim que eles estavam chamando Porque consiste no quê? Você pega o seu tablet O seu iPad O seu celular O seu tablet Você tampa a parte de cima com um papel, alguma coisa Isso daí eu fiz manualmente Mas aqui eles colocaram uma ideia de que poderia ter um desafio Que aparecia tudo nublado ali Tipo fumaça mesmo E você não conseguia enxergar muito bem o que estava acontecendo Na parte do seu inimigo, né Na parte da arena do seu inimigo E aí você conseguiria sim ver as tropas Quando estivessem na sua parte da arena Isso gera ali uma correria pra poder se defender Uma doideira, cara E a mesma coisa o seu adversário também Então isso poderia ser muito engraçado E muito dinâmico, cara Imagina que legal Um desafio desse jeito, cara Eu particularmente achei muito engraçado Eu mesmo já fiz um desafio aí Eu não sei se foi com o Gustavo ou com quem foi Mas era assim A gente tampava a parte de cima do adversário E a gente não podia ver o que estava acontecendo E aí, cara Era uma loucura Fica muito engraçado Imagina isso Vindo de dentro do jogo, cara Seria muito bacana realmente, cara Então Quem sabe aí Nas próximas Atualizações Se imagina se vem um desafio desse, rapaziada Bom Já vamos então começar a falar do próximo Da próxima imagem Que é essa imagem aqui Uma coisa que todo mundo também pede E lá no Reddit Todo mundo tá pedindo, cara Que é zerar o seu deck, né A parte do seu deck Então Você tem lá um deck antigo Você não quer mais ele Você quer trocar o deck E aí você pode simplesmente zerar ele Apertando um botão ali De resetar aquele deck, né O deck 4 ali Eu quero limpar ele E deixar ele sem carta nenhuma E aí eu zero ele Ordeno por elixir Por arena Ou por raridade E aí monto A minha O meu deck manualmente ali Uma a uma As cartas E não simplesmente Fico trocando É só a implementação De um botão Com um xizinho De poder excluir o deck inteiro E aí montar novamente É claro que não vai poder Entrar em batalha Se tiver com o deck zerado Aparece uma mensagem lá Você não tem cartas no seu deck Se você tiver com o deck Que tá zerado É muito simples Acho que não é problemático Não tem problema nenhum Acho que pode sim A Supercell Incluir em alguma Das atualizações E tem uma atualização Grande vindo por aí, né Quem sabe A galera tá pedindo muito Isso daí lá no Reddit E se você também quer pedir Eu vou deixar aqui embaixo No link na descrição Do Reddit Pra você poder trocar ideia Com Clash Royale Com a galera Dar dicas Pedir coisas Dar sugestões É muito bacana E eles tão ouvindo demais Bom Essa aqui é outra imagem Uma imagem aí Mais engraçada Eu achei curiosa Cara Eu nunca tinha visto E essa daqui Com certeza Vocês vão dar muita risada Que é o seguinte Um desafio Um V1 Só que não um V1 Uma pessoa contra a outra Uma torre contra a outra Galera Uma torre contra a outra E simplesmente Uma Uma ponte Mano É óbvio que essa imagem aí Foi photoshopada É... Foi aí produzida Deu aparecer isso daí Mas essa é realmente A intenção do cara Que criou Ele queria demonstrar Como ficaria E aí realmente É uma arena ali Que tem uma passagem Só de... De... Uma ponte só né E com isso Todas ali seriam Concentradas ali no meio A não ser que você Utilize um corredor Ou uma tropa Que pule Ou passa por cima Do rio Que aí sim Poderia Passar despercebido Ali Sem utilizar a ponte Mas seria muito engraçado Imagina a doideira Que é Você defender uma torre Ter um lugar só Para passar com as tropas Que é uma ponte Cara que loucura Que seria isso daí Cara Vocês imaginam isso daí Comenta aí embaixo O que você achou Dessa ideia cara Essa ideia é muito doida Cara Mas quero saber de vocês aí O que vocês acharam Dessa imagem Bom vamos para outra imagem aqui Uma outra coisa Muito bacana aí Que a galera sempre pede Que é essa questão Do histórico dos baús A galera sempre fala Que seria muito legal aí Saber o que veio Nos últimos baús Ter uma ideia aí Das cartas lendárias Quando foi a última vez Que você ganhou A sua carta lendária Ou uma carta lendária Saber aí qual foi o histórico Às vezes você abre o baú Correndo ali né Sai clicando tudo E não percebe Quais as cartas foram Até mesmo com aquele resumo No final Que poderia Ser transformado realmente Nisso daí cara Seria um histórico aí Dos baús Que você abriu Dos últimos baús Até para não ficar gigante Como o histórico de batalhas Da mesma forma Fica ali ó Inclusive ele coloca ali ó As batalhas Os baús Os torneios E aí Os 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 baús ficariam ali Todo o histórico Do que você ganhou Em cada baú Nos últimos baús Que você abriu Isso eu acho muito bacana E também não é Nada demais né galera O Clash Royale Poderia sim inclusive Colocar isso daí Bom Eu queria saber de vocês O que vocês acharam De tudo isso daí Se vocês acharam bacana O que vocês curtiram mais Comenta aqui embaixo Cara Comenta aqui embaixo Que eu quero saber Vou dar coração Como eu falei pra vocês E é claro Se vocês curtiram Comenta aí Qual a você mais gostou Que eu vou Vou mandar lá no Reddit Também pra galera Beleza Bom E comenta também O que vocês acharam Aqui do Mano Do estúdio Finalmente ficou da hora Aqui tem um quadro Do Clash Royale Do lado tem um outro Do lado aqui Tem um outro quadro Muito legal Que eu também vou mostrar E eu vou fazer vídeos De vlogs Ali naquele De frente com os quadros Tem a placa de 100k Aqui ó Tem ali Algumas coisas Vocês vão ver logo mais Cara Tem até um Um escudo do Clash Royale Com meu nome mano Meu Deus O negócio tá top demais Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu Já deixa aquele like Aqui embaixo Indica pros amigos Que eu quero saber O que eles acham também Divulga nos grupos Do WhatsApp Facebook Twitter Pra todo mundo conhecer Esse vídeo E dar a opinião Deles Sobre essas ideias Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui Fui